A Pastoral da Moradia trabalha em prol do bem-estar das pessoas que necessitam de ajuda. São famílias carentes que esperam realizar o sonho da casa própria. Na obra solidária o que não falta é serviço e pessoas que doam o que pode. Cada casa construída depende da ajuda de todos. A obra dura aos fins de semana, pois na semana todos têm seus trabalhos. O senhor Joãozinho é um dos organizadores da Pastoral da Moradia e fala da satisfação em entregar mais uma residência. Graças a Deus nós iniciamos o ano preocupado com a construção, pela dificuldade que está das doações, mas graças a Deus essa aqui está sendo a oitava casa desse ano. Quer dizer que eu estou feliz porque não construímos o que eram acostumados a construir, mas estamos dando conta de entregar a oitava casa. A casa é toda feita por doação, iniciando-se na doação dos materiais e da mão de obra. Tudo que a gente faz aqui é no sistema de doação. E eu quero aproveitar também essa fala nossa aqui para poder agradecer a todos os colaboradores da Pastoral, tanto os trabalhadores quanto as pessoas que doam os materiais. Porque a Pastoral não existe se existir só um lado, se existir só o trabalhador, nós precisamos das doações. Se existir só as doações, nós não temos o trabalhador. Então, quer dizer para todos que muito obrigado e que o ano que vem a Pastoral da Moradia está esperando novamente essa colaboração para ajudar essas pessoas tão necessitadas que tanto tem em Jataí. A Pastoral é aberta tanto para doação, também quanto para mão de obra, para o trabalho. É muito importante que as pessoas venham também doar o seu trabalho, porque tem dia que hoje nós estamos adiantados na casa, mas tem dia que nós entregamos a casa bem de tarde porque falta trabalhador. Então está lançado o convite para todas as pessoas que querem participar com nós, não importa a religião, a crença, não importa o político, não. Nós somos aqui um povo que estamos trabalhando para o bem-estar das pessoas que necessitam. Eu quero aproveitar também e agradecer a todos os diretores da TV Jataí, vocês, repórteres, câmeras, por tamanho apoio que sempre deu a Pastoral da Moradia. Então quero desejar a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo e muito obrigado de coração. Nós estamos aqui desde o início da manhã preparando a refeição, com muito amor, com muito carinho e dando a nossa contribuição. Eles dão o suor e nós damos o alimento para que essa casa seja construída e para abrigar uma nova família. Felizmente nós temos pessoas muito talentosas aqui, com mãos abençoadas e que fazem com que a comida mais simples fique um verdadeiro banquete. E tem aquelas que não têm tanto talento, mas que contribuem de uma outra forma, lavando as panelas, os pratos, cortando os legumes. E as craques mesmo é que vão para o fogão, para dar aquele tempero todo especial. Nós convidamos a todos que queiram participar desse grupo. É um grupo muito animado. Realmente é um dia festivo, o dia da construção. Tanto os homens que estão lá trabalhando, é um trabalho pesado. Muitas vezes tem um sol muito quente, às vezes tem chuva, mas o entusiasmo é o mesmo. E nós aqui é uma turma muito animada. A gente se diverte, a gente fala sério. E com isso a gente já vai para mais de 100 casas. 132. 132 casas. Então nós convidamos a todos que queiram participar desse grupo. Homens e mulheres. Não precisam ser profissionais da construção civil. E assim como eu, não precisam saber cozinhar. Basta ter boa vontade e querer ajudar o próximo. A Vânia é a felizarda que vai ganhar a casa. Ela fala da emoção em ganhar a residência. Olha, vou falar para você uma coisa que não tem explicação. Porque se fosse para mim fazer hoje essa casa, eu não teria nem condições. Então o que as pessoas fazem, o almoço, o trabalho voluntário, é uma coisa nossa linda. Não tem como nem explicar. Então é uma emoção muito grande. Para mim hoje, nossa, não tem palavras. Olha, a casa onde eu morava era emprestada, né? Era do rapaz do Venâncio. E aí, ele falou para mim que emprestava até em meio de dezembro. Depois de dezembro eu tinha que sair. Aí aconteceu do sorteio. Eu fui contemplada, né? Da pastora da moradia. E hoje eu estou aqui, feliz da vida. Tem que agradecer imensamente que não só eles também, mas mais voluntários também, que possam vir ajudar a obra tão bonita dessa, né? Porque a gente precisa de mais pessoas assim. Eu quero agradecer imensamente eles também, que trabalhou dia, em chuva. Eles estavam aqui sempre prestando com muito amor e carinho. O trabalho deles é muito bonito, gente.